O GPM acumula alta de 17,9% nos últimos 12 meses. Como posso avaliar os indexadores dos títulos dos fundos de recebíveis imobiliários? Atualmente, os fundos de recebíveis imobiliários, também conhecidos como fundos de papel, têm ganho grande audiência entre os investidores de fundos imobiliários. O segmento de recebíveis imobiliários é o segundo maior em número de fundos estados na B3. Só fica atrás do segmento tradicional de lajes corporativas. Já são 66 fundos estados do segmento de recebíveis com valor total de patrimônio, que já soma mais de R$ 25 bilhões. A grande maioria dos investidores avalia primeiro o perfil de risco de crédito do fundo. Ou seja, se um perfil é mais high yield, com maior risco de crédito, ou high grade, com menor risco. Entretanto, tem outro fator que tem impactado no resultado da distribuição dos dividendos e tem chamado a atenção dos investidores. É o indexador. A maioria dos fundos tem títulos indexados ao GPM, IPCA ou CDI. O foco do Drops de hoje são os indexadores de inflação. Mas qual é o melhor indexador? Essa pergunta surge principalmente pois nesses últimos 12 meses o IGPM acumula alta de 17,9%. Em 2020 o índice acumula alta de 14,40%. Enquanto que o IPCA, que é o índice calculado pelo IBGE e é referência para as decisões de política monetária do Banco Central, acumula alta de apenas 3,14% nos últimos 12 meses. Em uma avaliação de longo prazo, podemos constatar que o IGPM acumulado é bem maior do que o IPCA. Realizei uma simulação desde janeiro de 1995 até setembro de 2020. Ou seja, são mais de 25 anos de inflação acumulada. O IGPM de janeiro de 1995 até setembro de 2020 acumulou uma alta de 708%. Já o IPCA, no mesmo período, acumulou uma alta de 430%. A diferença de 278% é bem significativa. Nessa amostra de longuíssimo prazo, então, podemos constatar que o investidor que alocou ativos ou estava exposto a contratos indexados a GPM em algum período dessa amostra, teve uma probabilidade de ganhar mais do que quem estava indexado a IPCA. Entretanto, esse maior potencial de ganho está associado a um risco maior, pois o IGPM tem uma volatilidade ou uma oscilação maior do que o IPCA, como podemos ver no gráfico da inflação mensal desse período dos dois índices. O que explica essa maior volatilidade do IGPM é, em grande parte, devido à composição de 60% no IPA, que é o índice de preços por atacado, e a maior sensibilidade ao dólar. Agora, muitos falam do fechamento desse gap entre GPM e IPCA, mas não podemos afirmar que existe uma relação comprovada, de forma estatística, de que existe esse efeito de transmissão do IGPM para o IPCA. Mas o ponto principal é alertar os investidores de fundos irrecebíveis imobiliários, pois quem já está posicionado nesses fundos, com carteiras predominantes em GPM, tem colhido esses dividendos maiores. Agora, é preciso ter mais atenção ao investir nesses fundos, principalmente aqueles investidores que só avaliam o dividend yield com base na distribuição dos últimos 12 meses. É preciso ter muita atenção. Então, atenção também para o indicador PVPA, pois os fundos que aumentam sua distribuição podem gerar aumento dos preços das cotas no mercado, muito acima do seu valor de patrimônio. Depois de um jump tão grande do GPM, a probabilidade de uma reversão começa a ficar maior. Desde 1995, isso ocorreu algumas vezes. Por exemplo, em 2008 o GPM foi de 9,8%, e o acumulado no ano seguinte, 2009, foi de menos 1,71%. Em 2010 foi de 11,32%, e em 2011 foi de apenas 5,53%. Em 2015 e 2016, o acumulado desses dois anos foi de 18,46%, e em 2017 o GPM acumulado foi de menos 0,53%. É importante ressaltar que também tivemos períodos longos com GPM elevado em uma sequência de seis anos, como entre 1999 e 2004. Fiz um gráfico com a média móvel de 12 meses do GPM nesse longo período para facilitar a nossa leitura. Percebemos que a média mensal está em seu maior nível desde 2004. Esse pico é um dos maiores dessa série histórica, ao contrário do IPCA. O mesmo gráfico da média móvel de 12 meses do IPCA indica que estamos historicamente em um dos pontos de menor nível de inflação. A dúvida é até que ponto o GPM transmitirá essa alta para o IPCA em um futuro próximo. Isso, claro, depende de uma série de fatores. De qualquer forma, essa avaliação é importante para o investidor. Dependendo do seu perfil, alocarem fundos com uma composição mais equilibrada entre esses dois indexadores, incluindo também o CDI, pode ser uma boa opção. Tem alguns fundos conhecidos no mercado que têm carteira predominante em GPM, como o Bargui Rendimentos, com 73,3% indexado a GPM, o Habitat 2, com 53,5% e o Hectare, com 52%. Por fim, é importante ressaltar que, segundo os próprios gestores dos fundos de recebíveis, é fundamental lembrar que existe uma defasagem média de 3 meses entre a publicação do indexador e o reflexo no caixa do fundo em razão da estrutura desses títulos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e faça seu comentário. Obrigado e até mais!